Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui uma conversinha sobre o nosso conteúdo, sobre tudo que nós vimos aí no decorrer desse semestre, no decorrer da nossa disciplina de Teoria Literária 2. Eu sei que vocês tiveram muitas dificuldades, eu sei que vocês tiveram muitas dúvidas, porque a teoria, de certa forma, ela causa essa instigação, ela instiga as pessoas a procurar mais, a querer saber mais das coisas, por isso eu venho aqui hoje para trazer um pouquinho de tudo aquilo que nós vimos como forma de revisão do conteúdo já trabalhado, tá? Em primeiro lugar, nós trabalhamos com o mito dentro da literatura, como nós podemos relacionar o mito e a literatura, e eu posso dizer para vocês que o mito e a literatura estão profundamente conectados em tudo aquilo que é relacionado à linguagem. Como assim relacionado à linguagem? Porque a linguagem do mito é a linguagem literária, e por sua vez, a literatura tem como base fundamental o mito. O mito, ele vai embasar quase que toda obra literária, toda obra literária canônica, passa por uma estrutura mítica, por uma estrutura antropológica que nos remete a uma linguagem específica, como eu já falei para vocês em outros vídeos, a literatura, ela é um tipo de linguagem diferenciada, digamos assim. Por que ela é um tipo de linguagem diferenciada? Porque não é uma linguagem que nós usamos no nosso cotidiano para nos comunicarmos com outras pessoas. A literatura, ela tem a sua linguagem própria, que é uma linguagem adornada, é uma linguagem que nos remete a inúmeros símbolos, a inúmeras codificações, tal como nos remete o mito, por exemplo. O mito faz isso, ele codifica o nosso cotidiano, ele vai transformar aquilo que nós vivemos em uma estrutura simbólica, em uma estrutura cheia de significantes, cheia de significados. Por isso que eu vou sempre martelar nessa tecla com vocês, que a literatura e a linguística, elas estão profundamente conectadas também. Aí nós temos aquela divisão tripartidária entre linguagem, mito e literatura. As três não podem sobreviver isoladas, elas precisam estar conectadas umas às outras, para que possam se desenvolver para o homem enquanto uma atividade humana, enquanto uma atividade que o homem tem capacidade para desenvolver. Esse foi o primeiro ponto que nós vimos, a questão do mito, como a linguagem poderia ter surgido a partir do mito, ou vice-versa, como a literatura contribuiu com o mito, e como a literatura foi construída em torno de mitos. Na sequência, nós vimos algumas questões acerca da história, da historiografia da literatura, em específico da literatura nacional. Nós sabemos, por exemplo, que a literatura brasileira, ela começou muito antes do que imaginávamos no romantismo. Alguns críticos modernos, eles tendem a favorecer o romantismo como criador da literatura nacional. Mas nós sabemos que a literatura no Brasil começou muito antes do romantismo. Começou justamente com a chegada dos portugueses em 1500 no Brasil. A partir das cartas de informação, aquelas cartas que os aventureiros enviavam para o rei, dizendo, ah, chegamos aqui no Brasil, descobrimos uma terra de ares amenos, de lindas flores, de mulheres belas e tudo mais, de homens com cor de barro. A partir dessas cartas, que tinham uma linguagem literária, que eram usadas para comunicar, mas eram, mas predominavam, digamos assim, a linguagem literária, nós temos o primeiro registro, então, da literatura dentro do Brasil. Entretanto, é uma literatura considerada portuguesa, literatura portuguesa dentro do Brasil, a literatura de informação, que são essas cartas enviadas aí pelos navegadores. Em um segundo momento, nós tivemos vários lampejos do barroco, em especial, nas poesias do Gregório de Matos, e em vários sermões de vários padres, como o padre Antônio Vieira, por exemplo. A partir desses escritores do barroco, nós tivemos o segundo momento da literatura no Brasil. Entretanto, todos esses escritores ainda eram escritores portugueses. Então, nós temos aqui um segundo momento da literatura, mas que era uma literatura propriamente de Portugal, literatura portuguesa no Brasil, novamente. Mais uma vez, a literatura portuguesa predominando no Brasil. A literatura brasileira começou em nosso país especificamente com a chegada do arcadismo. O arcadismo é considerada a primeira estética literária dentro do Brasil, o primeiro movimento, entre aspas, literário dentro do Brasil. Por quê? Porque ele vai abordar justamente questões como a cor local. A cor local era um tipo de filosofia que predominava na Europa. Ela falava que toda a literatura deveria ser construída em torno da cor local. E a cor local é justamente essa questão de voltarmos à paleta de cores. Sabem aquela paleta de cores que os pintores usam para pintar um quadro? A cor local seria basicamente constituída por isso. Como o artista vai pintar a sua obra literária por meio da cor do seu país. E a cor local do Brasil era constituída pelo Bom Selvagem, que era o indígena, pela fauna, que era bem diferente da fauna europeia, a fauna brasileira, e da fauna, da flora. Então, Bom Selvagem, indígena, fauna e flora. Agora, esses três componentes foram unidos dentro do arcadismo brasileiro para gerar o primeiro resquício de literatura brasileira dentro do Brasil. A partir do arcadismo brasileiro, nós começamos com a literatura brasileira dentro do nosso país. Já não é mais uma literatura de Portugal, é uma literatura propriamente nacional. A história prossegue e, depois do arcadismo, nós temos, então, o romantismo. O romantismo vai seguir vários padrões do arcadismo, só que vai melhorar um pouquinho essa questão da cor local. A cor local vai ser trabalhada com mais subjetividade, com mais pintura, digamos assim. Ela era pintada de uma maneira diferente, ela era pintada de uma maneira mais complexa, porque, dentro do arcadismo, a cor local era usada apenas como pano de fundo. Como assim pano de fundo? Era apenas um motivo, apenas algo que você usava por usar, digamos assim. Você usava porque você era inspirado nela e ponto. No romantismo, não. No romantismo, a cor local era vivida, a cor local era pintada, a cor local era descrevida artisticamente. Depois do romantismo, nós tivemos a chegada do realismo. O realismo veio contrariar tudo aquilo que o romantismo pregava, em especial a subjetividade. O realismo veio substituir o romantismo dentro do Brasil, pregando sempre a objetividade, sempre a solução de um problema por meio da ciência. E, consequentemente, junto com o realismo, paralelamente, nós tivemos o surgimento do naturalismo e também do parnasianismo. O parnasianismo vai funcionar, basicamente, como a poesia realista, apesar de não ser especificamente a poesia realista. Por quê? Diferentemente do que acontecia em Portugal, na França e na Itália, por exemplo, não existia aqui no Brasil uma literatura realista poética, digamos assim, para a parte da arte poética, para a parte do poema. Aqui nós tínhamos apenas a questão do realismo sendo aplicado dentro da prosa. Consequentemente, o parnasianismo foi trazido da França também, mas ele foi considerado aqui como uma literatura poética que apelava ao cientificismo, tal como acontecia com o realismo. Por isso, nós podemos considerar o parnasianismo como um tipo de literatura voltada ao realismo, como se fosse a poesia realista, como se fosse o poema do realismo. O naturalismo era o irmão, digamos assim, o irmão mais explícito do realismo. Ele tratava dos mesmos temas que o realismo. Ele vai tratar de adultério, ele vai tratar de mortes, ele vai tratar de enganação, mas de uma maneira mais explícita. Por exemplo, se no realismo nós tínhamos algumas questões relativas à traição, como nós vemos lá em O Crime do Padre Amaro, por exemplo, em que o padre tinha várias relações sexuais com mulheres dentro da igreja, ou até mesmo dentro de Machado de Assis, aquela desconfiança da Capitu, se Capitu traiu mesmo, ou não traiu o Bentinho, ou Memórias Póstumas de Brascubas, em que o Brascubas tem várias relações adúlteras ali, dentro do naturalismo, não vai se limitar apenas nas relações de adultério, mas também vai chegar a um âmago, a uma conexão de morte, digamos assim. Tudo isso nos remete à morte, em uma morte violenta, tal como nós vemos em O Cortiço, por exemplo. O Firmo estava envolvido em uma história de traição com o outro imigrante, o outro imigrante estava dando em cima da Rita Baiana, e no fim das contas o Firmo acabou sendo esfaqueado com uma lâmina de barbear com uma navalha. Então, basicamente, é essa a diferença, o naturalismo e o realismo trabalham as mesmas questões, mas o naturalismo sempre será mais explícito, sempre, por exemplo, se o realismo ele vai dizer que uma pessoa tomou um tiro no naturalismo, essa mesma pessoa tomou um tiro e o seu cérebro saiu do outro lado da cabeça. É mais ou menos essa a grande diferença. Ainda tivemos lampejos simbólicos, o simbolismo chegou no nosso país também, mas chegou de uma maneira muito fraca. Por quê? Ele chegou muito depois do simbolismo europeu. O simbolismo europeu, lá na Europa, ele tinha essa função justamente de contrariar toda a literatura que era antes dele e vir como uma arte moderna, de vir como uma revolução, como algo próprio para revolucionar, como algo próprio para substituir aquilo que estava considerado ultrapassado dentro da literatura. mas isso no Brasil não aconteceu porque o parnasianismo ainda era muito vigoroso aqui. O realismo e o naturalismo já tinham se dissipado um tanto no nosso país, mas o parnasianismo ainda era a estética vigorante, ainda era a estética que predominava no nosso país. E o simbolismo não veio para contrariar o parnasianismo aqui no Brasil como aconteceu lá em Portugal, por exemplo. ele veio aqui apenas para concordar com aquilo que o parnasianismo estava pregando, ele veio aqui somente para somar, digamos assim, ao parnasianismo. Tanto é que muitos escritores simbólicos no Brasil, como Cruz de Souza, que é um excepcional autor, que é um excepcional poeta, acabou por se adaptar aos conceitos do parnasianismo. Mesmo mantendo a sua veia simbólica, mesmo mantendo a sua veia voltada ao simbolismo, toda a sua literatura foi concentrada basicamente no parnasianismo posteriormente. Depois, dentro dessa cronologia da literatura em nosso país, nós tivemos o pré-modernismo. O pré-modernismo vai se caracterizar justamente por esse movimento, um pré-movimento de ruptura. Agora, nós estamos em um processo de ruptura de padrões antigos dentro da literatura para a instauração de novos padrões. O nome de Monteiro Lobato é muito usado no momento do pré-modernismo porque ele foi contrário a toda essa questão da literatura estar já totalmente ultrapassada. Ele queria uma renovação dentro da arte literária. Tanto é que depois com a chegada do modernismo, depois do pré-modernismo, o Monteiro Lobato foi convidado a presidir a Semana da Arte Moderna. Entretanto, ele recusou porque ele não queria estar à frente de nenhum rótulo. Ele considerava a literatura como uma arte a ser vivida e não como um movimento filosófico, não como um movimento em que as pessoas estão alucinadas por aquilo, como ideologias políticas, por exemplo. Era um movimento que Lobato considerava como um movimento restritamente artístico, algo que não poderia sair dessa esfera. Foi aí, então, que os modernistas, a partir da semana de 1922, a Semana da Arte Moderna, pregaram os ideais do modernismo no Brasil. Aí nós temos o nome de Oswald de Andrade, Mário de Andrade e vários outros nomes que contribuíram para a Semana da Arte Moderna aqui dentro do nosso país e a partir daí nós tivemos a literatura modernista. a literatura modernista ela foi substituída pela segunda geração do modernismo. Nós tivemos a primeira geração que é chamada de heroica, a geração de 22 e nós temos a geração de... a geração de 45... não, de 30, perdão, a geração de 30 que vai trazer juntamente com autores como Carlos Drummond de Andrade, como Murilo Mendes e vários outros que vão concordar basicamente com aqueles, com aquelas conquistas da Semana da Arte Moderna de 22 com a geração heroica e vão colocar novos padrões especificamente voltados à psicologia, tá? Questões voltadas à psicologia. Nós vemos muito isso em Murilo Mendes que também tem uma veia mítica em sua poesia, nós vemos isso muito também em Carlos Drummond de Andrade, posteriormente nós temos Cecília Meirelles também e vários outros autores que colaboraram para a chegada dessa segunda geração modernista no Brasil, a geração de 30. Depois da geração de 30, aí sim nós tivemos a geração de 1945. Alguns tendem a dizer que essa terceira geração não é exatamente modernista, mas já se encaixa num tipo de futurismo no Brasil, apesar desse movimento nunca ter chegado aqui no nosso país. Eu considero como terceira geração modernista e foi nessa geração em que autores como Clarice Lispector, por exemplo, fizeram um retorno às antigas estéticas. Então agora eles já não seguem apenas a linha proposta pela geração heroica de 22, do modernismo. Agora eles tendem a voltar para estéticas como o realismo, como o naturalismo, como o simbolismo principalmente, romantismo. E eles vão fazer o quê? Eles vão dar novas cores a essas temáticas que já foram abordadas por essas estéticas anteriormente. Então a geração de 1945, a terceira geração modernista brasileira, ela vai continuar, digamos assim, com as conquistas de 22, ao mesmo tempo em que vai retornar às estéticas antigas que vigoravam no Brasil, como o realismo, o romantismo, etc., principalmente simbolismo. Ok, depois nós tivemos um período do pós-modernismo, um período em que o modernismo foi encerrando a sua atividade literária dentro do país, e inclusive nós tivemos uma nova estética que foi o concretismo que acabou substituindo o modernismo. Entretanto, toda essa questão da influência do modernismo dentro da literatura nacional, isso jamais foi perdido. Tanto é que ela continua influindo até os dias de hoje. Então, nós tivemos no concretismo um tipo de literatura que apelava para os poemas visuais, eram letras que constituíam imagens, por exemplo, várias letras, vários poemas, vários versos que, no final das contas, quando você olhava de longe, pareciam, de repente, um prédio que havia sido desenhado com palavras, uma lata de lixo, ou a palavra lixo bem grande, tudo isso como forma de crítica social. O concretismo, ele teve relativa força aqui no Brasil, ele foi uma estética muito importante, mas não teve a mesma força que o modernismo. Eu acho que o modernismo, o estardalhaço que ele fez dentro da nossa literatura, isso jamais ocorrerá novamente, porque ele veio simplesmente renovar tudo, ele não renovou apenas a literatura, ele renovou também o comportamento da sociedade brasileira. renovou para bem e para mal, renovou para algumas coisas que nos influem, principalmente no quesito da liberdade, entretanto, às vezes, essa liberdade não é bem compreendida pelo povo brasileiro. Mas, enfim, depois do concretismo, então, finalmente, nós temos os dias atuais, a literatura contemporânea, que vai predominar de 1970 até os dias de hoje. Essa literatura contemporânea, ela normalmente é inspirada no modernismo da primeira geração, no modernismo da geração heroica, mas vai trazer novos nuances, vai trazer novas características, principalmente com Paulo Leminski, como nós vemos nos seus raicais, ou em vários poemas que ele faz seguindo a geração de 22, bem parecidos os poemas dele. Vários outros autores são aclamados aí dentro da literatura brasileira na contemporaneidade. Helena Colodi é outro exemplo também de literatura aqui dentro do Paraná, e vários são os nomes. Se vocês procurarem depois verão que há uma lista infinita de grandes autores da literatura contemporânea. É claro, não tiveram o mesmo, não tiveram a mesma atenção, digamos assim, que tiveram os modernistas, mas, ainda assim, eles são considerados parte de uma literatura que compõe o nosso cânone nacional. E falando em cânone, vamos àquela velha questão, vamos àquela velha ambiguidade entre o que é canônico e o que não é canônico. Primeiro, nós precisamos compreender o que significa a palavra cânone. Cânone vem do grego e ela era uma palavra que era usada para designar um tipo de vara usada para medir as paredes, as salas pelos arquitetos na Grécia Antiga. Então, dentro da literatura, o cânone vai ser justamente essa linha que vai medir o que é e o que não é digno de ser literário em nosso país. O que é literatura e o que não é literatura no Brasil, por exemplo. Por isso que eu citei aquele exemplo do Machado de Assis, do Paulo Coelho. eu não estou dizendo que o Paulo Coelho ele é uma literatura ruim, não estou dizendo que a literatura do Paulo Coelho é uma literatura que deve ser desprezada, mas dentro do sistema canônico dessa medida do que é literatura e o que não é no Brasil, o Paulo Coelho não pode ser considerado uma literatura canônica. Por quê? Porque ele não aborda temas sociais dentro do Brasil, porque ele não aborda essa questão tripartidária da cor local, porque ele não nos remete a uma arte literária, às vezes parece mais um livro de autoajuda voltado ao espiritismo, voltado a questões espirituais e isso acaba desconsiderando a sua obra, isso acaba prejudicando a sua obra literária. Lembrando, não estou aqui para criticar a obra do Paulo Coelho, muito pelo contrário, há vários outros escritores que assim como ele não são considerados literatura canônica dentro do Brasil. Entretanto, o cara faz parte da Academia Brasileira de Letras e talvez seja a nossa obrigação estudá-lo também, apesar de que a crítica brasileira desconsidera totalmente toda a escrita do Paulo Coelho como literatura brasileira. Certo? Tendo esse primeiro passo aí, esse primeiro conteúdo, digamos assim, da historiografia, do surgimento da literatura, aí nós passamos para a abordagem das críticas contemporâneas. Nós estudamos várias críticas dentro da literatura, várias vertentes críticas e eu começarei aqui justamente com aquela que talvez tenha suscitado mais dúvidas entre vocês, que é o formalismo russo. Nós temos, então, nesse primeiro momento das críticas contemporâneas, quatro críticas que se aproximam muito, sendo elas o formalismo russo, o New Critic Science, o estruturalismo e, por fim, a teoria dos extratos que pode se enquadrar dentro do estruturalismo também. O que nós precisamos entender aqui? Essas teorias, elas começam depois dos escritos do Ferdinand de Saussure, a maioria dessas críticas foi inspirada nos escritos do Ferdinand de Saussure, a maioria dessas teorias, elas têm uma característica comum que é justamente não extravasar o limite do texto e é isso que as torna muito semelhantes, porque elas vão abordar esteticamente, digamos assim, o texto literário, de uma maneira quase que unicamente atrelada apenas às estruturas, apenas à linguagem. Essa é uma característica que vai predominar nessas quatro vertentes da crítica contemporânea. Então, nós temos em primeiro lugar o formalismo russo. O formalismo russo começou a partir do círculo linguístico de Moscou e também das reuniões sobre a arte poética, a Opoias. A Opoias, ela trabalhava justamente com questões relativas à arte poética dentro da literatura, como que a literatura deveria ser analisada. O formalismo russo, como o próprio nome já instiga, ele vai trabalhar justamente com as formas da literatura, como é que a literatura pode ser analisada por meio das suas formas. Então, nós temos aqui dentro do formalismo russo duas vertentes, duas vertentes que são muito importantes. A primeira diz respeito à prosa e a segunda diz respeito à poesia. Sobre a prosa, eu posso dizer para vocês que tudo é relacionado à motivação e à articulação de dentro de uma obra. Como que uma obra vai ser motivada, como que uma obra vai usar os motivos enquanto sistema utilitário para a construção de um enredo, para a construção da fábula dentro da prosa. E na poesia, nós temos a questão do procedimento, do prion, a arte como procedimento, a arte poética como um procedimento, como nós deveremos construir a poesia. Em primeiro lugar, eu fiz algumas anotações aqui sobre a prosa dentro do formalismo russo, como o formalismo russo trabalha com a prosa. E eu posso falar aqui sobre três tipos de motivação. O formalismo russo, ele aborda três tipos de motivação. Em primeiro lugar, nós temos a motivação composicional, lembrando que as motivações são usadas dentro da prosa. Em um segundo momento, nós temos a motivação realista e depois nós temos os personagens como suportes vivos para os diferentes motivos. Nós temos vários motivos em que os personagens são usados como suportes para essa motivação. Por exemplo, dentro da motivação composicional, nós temos três termos que são abordados quase que de maneira integral pelo formalismo russo dentro da prosa. É a motivação que vai predominar diante das outras, a motivação composicional. Nós temos a economia e utilidade dos motivos a um caráter funcional, ou seja, nenhum acessório deve ficar inutilizado pela fábula. logo nós temos essa constituição de episódios dentro da fábula. A fábula é a história, digamos assim, da prosa, é a história que está dentro da prosa, aquela história que o autor imaginou, digamos assim, e nós temos a partir da constituição das ações dos personagens a constituição dos episódios também. O que seriam esses acessórios que devem ficar, que não podem ficar inutilizados pela fábula? Esses acessórios normalmente são objetos colocados no campo visível do leitor. Objetos colocados no campo visível do leitor. Por exemplo, quando nós estudamos uma obra de Machado de Assis, novamente, eu gosto muito de usar o Machado de Assis como exemplo, ele vai colocar vários objetos dentro da dentro da da sua da sua obra como acessórios. Esses acessórios, eles não podem ser inutilizados pela história que está acontecendo dentro da obra. Essas 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 questões que abordam a questão que abordam a problemática dos acessórios, eles devem ser colocados dentro do campo de vista do leitor, mas não podem ficar inutilizados pela história que está acontecendo, pela trama que está acontecendo dentro da prosa. Por exemplo, em um determinado momento lá, o Bentinho está conversando com Capitu e nesse desenlace ele vai contando várias coisas que aconteceram no passado dele, várias coisas que aconteceram na infância entre ele e a Capitu, só que ele vai colocando vários acessórios, ele vai colocando vários objetos para que o leitor leia aquilo e comece a imaginar. Ah, foi na minha casa, a minha casa era de tal forma, tinha tal escrivaninha, de tal cor, em tal lugar. por exemplo, o desenrolamento da trama, o que acontece entre o Bentinho e a Capitu, não pode prevalecer sobre esses acessórios, os acessórios têm que prevalecer sobre a fábula. Em um segundo momento, dentro da motivação composicional ainda no formalismo, nós temos a introdução de motivos como procedimentos de caracterização. Aqui nós temos a questão da analogia psicológica, nós temos a questão de, por exemplo, o narrador coloca um objeto no campo de visão do leitor e esse objeto ele acaba suscitando no personagem da história um tipo de emoção, um tipo de emoção que vai remeter a um sentimento, que vai remeter a uma lembrança de algo que aconteceu com ele e essa lembrança vai ser contada dentro dessa história. também temos a falsa motivação ainda dentro da motivação composicional. A falsa motivação nada mais é que o momento em que o narrador vai colocando vários acessórios dentro da narrativa para tentar enganar o leitor. O leitor pensa que é uma coisa mas no final era outra. Normalmente esse tipo de construção é usada no suspense, no romance policial muito utilizada em Agatha Christie por exemplo você pensa que fulano é o culpado pelo homicídio é o culpado pelo latrocínio mas na verdade era o ciclano era o neutrano enfim justamente a falsa motivação ela vem para para tentar confundir o leitor. depois nós temos aqui a questão da poesia para os formalistas russos a poesia ela vai dentro do formalismo opor o ritmo ao metro ela vai opor essa questão de que a metrificação é a coisa mais importante dentro da poesia para o formalismo russo o mais importante não era a metrificação e sim o ritmo por isso que a linguística tem tanta importância no formalismo russo principalmente na na poesia porque o ritmo ele é algo extraído da linguística ele é algo puramente extraído das funções da linguagem então a partir do momento em que nós opomos o ritmo ao metro nós estamos dizendo que o metro não é mais importante que o ritmo mas que toda poesia precisa do ritmo assim como precisa do metro apesar de que isso foi totalmente desconstruído depois pela modernidade mas talvez o que seja mais importante mesmo aqui dentro da poesia da poesia voltada voltada ao estudo do formalismo é a questão do significado os múltiplos significados os múltiplos sentidos dentro do poema porque a linguagem poética ela vai justamente nos remeter a isso ela vai tornar obscura aquela linguagem em um primeiro momento para que tenhamos o estranhamento nós iremos ler um poema e de imediato não iremos compreender nós iremos estranhar esse poema parece que é coisa de outro mundo parece que o cara que escreveu aquele poema às vezes já tiveram essa sensação que a pessoa parecia que estava embriagada parecia que estava drogada parecia que estava em outro planeta porque a linguagem é totalmente diferenciada a linguagem é uma linguagem de outro mundo digamos assim mas a partir do momento em que você começa a decodificar a poesia em que você começa a decodificar os signos linguísticos e a compreender qual é o sentido de cada verso qual é o sentido de cada palavra você vê que não é uma coisa de outro mundo como você achava mas na verdade é uma crítica social como diziam vários filósofos da Grécia Antiga a literatura não é para todos não é todo mundo que vai compreender a literatura a maioria das pessoas que não são estudiosas de literatura como nós elas tendem a ler o texto literário e a compreender o texto literário de uma forma literal ele vai ler uma obra totalmente voltada a questões simbólicas a metáforas e vai achar que é tudo aquilo que ela está lendo mesmo de fato que aquilo é tudo real quando não passa de um conjunto de metáforas quando não passa de um conjunto de símbolos linguísticos que nos remetem a significados diferentes que nos remetem a sentidos diferentes depois nós temos o New Critescience o New Critescience é um é quase contemporâneo do formalismo russo ele surgiu nos Estados Unidos talvez a maior característica do New Critescience é que ele não foi um movimento como foi o formalismo russo o formalismo russo foi um movimento organizado para tentar renovar essa questão da crítica literária o New Critescience não foram várias teorias e essas teorias foram contrariando umas às outras dentro do próprio movimento do New Critescience uma teoria contraria a outra eles não concordavam em um único aspecto como fariam os formalistas russos entretanto assim como os formalistas russos eles trabalhavam as questões próprias do texto eles não extrapolavam além daquilo que o texto permitia eles não abordavam questões que iam além da estrutura e da forma do texto e talvez esse tenha sido o maior problema e a parte que mais relacionou o New Critescience com o formalismo russo aqui sobre o New Critescience eu posso dizer que ela foi apoiada principalmente nos escritos do Samuel Taylor Coloride em 1817 nós temos o o TJ Elliot que foi talvez o maior escritor norte-americano o maior defensor do New Critescience ele pregava o seguinte não se deve valorizar um poeta partindo dos aspectos de sua obra nos quais ele menos se assemelha a qualquer outro mas antes na individualidade que sua obra proporciona quando revela a imortalidade de seus precursores por quê? até então a tendência da crítica literária era trabalhar uma obra literária nova comparando ela com uma obra antiga entretanto no New Critescience esse tipo de comparação é nula porque nós devemos considerar não apenas aquilo que ela tem de semelhante com uma obra antiga como também aquilo que ela tem de característica própria aquilo que a constrói como individualidade aquela que a constrói enquanto um tipo de individualismo em relação a outros tipos de obras literárias nós temos vários tipos de falácia depois se vocês pegarem o texto lá vocês verão os tipos de falácia dentro do New Critescience o New Critescience vai trabalhar muito com essa questão do sentido histórico mas esse sentido histórico ele não deve se sobrepor às características próprias da arte literária da obra literária que foi produzida muito bem depois nós temos a questão do estruturalismo a chegada do estruturalismo dentro da crítica literária ela basicamente vai pegar aí os ensinamentos do Saussure e vai trazer como uma forma de linguagem que deveria se estruturar toda a literatura como a literatura deve ser estruturada por meio daquilo que nós entendemos a partir dos ensinamentos do Ferdinand de Saussure a partir disso nós temos os estudos da semiótica principalmente a partir do Bartes e do Clos Lévi-Strauss que nós já estudamos anteriormente nós temos então um estruturalismo que se preocupa com a semiótica com a constituição de sentidos de uma determinada obra literária a constituição de significados dos vários signos linguísticos a estrutura dos signos linguísticos de acordo com o estruturalismo deve nos remeter a um único significado ou a vários significados entretanto a obra literária deve estar bem estruturada para que esses sentidos não se percam para que esses sentidos sejam compreendidos em sua totalidade tá posteriormente nós estudamos também as questões sobre a teoria dos extratos tá a teoria dos extratos ela vai abordar justamente essa estratificação da literatura tá como assim a estratificação de acordo com o Roman Garden a literatura ela é dividida por vários extratos por várias camadas extrato vem de camada tá não é o extrato no sentido de de essência ou o extrato no sentido de de extração ou coisa do tipo extrato nada mais é que uma camada tá então os extratos da obra de arte literária são as várias camadas que compõem a literatura tá as várias camadas que compõem a literatura essas essa esses extratos na verdade eles foram profundamente relacionados ao conceito do Saussure também dentro do que é o signo linguístico dentro do signo do significante do significado tá são quatro estratos fundamentais ou seja a obra de arte literária para a teoria dos extratos do Roman in Garden é dividida em quatro fases em quatro estratos que são eles os estratos das formações fônico-linguísticas das unidades de significação dos aspectos esquematizados e das objetiva objetiva objetividades perdão apresentadas todas elas vão abordar questões próprias da linguística por exemplo o primeiro extrato o extrato fônico-linguístico ele vai trabalhar com a sonoridade da literatura ele vai trabalhar com as questões sonoras do ritmo com as questões sonoras de um poema por exemplo nas unidades de significação como uma palavra pode representar um único sentido um único significado nos aspectos esquematizados justamente como é que nós vamos esquematizar todo aquele assunto como é que nós vamos esquematizar dentro de uma obra literária todos os assuntos e por fim a questão das objetividades apresentadas como é que a nossa linguagem poética como é que a nossa linguagem literária vai chegar a um objetivo comum esse objetivo obviamente é a compreensão da obra de arte literária então a teoria dos extratos é basicamente isso daí é uma teoria inspirada novamente nos escritos do Ferdinand de Saussure e ela vai trabalhar com a divisão em quatro partes em quatro extratos em quatro camadas da literatura certo? o que essas quatro tem em comum? o que o formalismo e o crite-science o estruturalismo e a teoria dos extratos tem em comum? justamente essa questão de voltar a teoria sauciriana de se inspirar na teoria do Ferdinand de Saussure e de basicamente não conseguir extrapolar o limite do texto não conseguir extrapolar a estrutura do texto todas elas são críticas literárias que se você analisar um texto literário apenas com elas é bem possível que você não analise esse texto de uma maneira plena porque eles vão privilegiar a questão do autor porque todas essas questões de estrutura de significados de sentidos são questões colocadas pelo autor na obra literária então aqui nós temos essa questão de privilegiar o autor de privilegiar o autor dentro de uma obra de arte literária muito bem vamos lá vamos continuar com a nossa revisão depois nós temos a crítica sociológica a crítica sociológica ela justamente vem trabalhar com a literatura enviasada nesse contexto social como é que as várias sociedades influíram dentro da literatura e como que a literatura influiu dentro dessas sociedades dentro da constituição de várias sociedades a partir desse momento nós temos na figura do Lukács ali no texto se vocês lerem vai estar escrito Lukács mas a pronúncia correta é Lukács o Lukács ele vai trabalhar basicamente com com a crítica literária sendo apoiada na teoria do 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 Marx principalmente apoiada na teoria do socialismo do marxismo tá e digamos que ele vai vai trabalhar com o marxismo mas sem sem aquela aquela descaracterização que acabou sendo que acabou acontecendo com o comunismo digamos assim o comunismo na União Soviética por exemplo o Lukács ele vai pegar basicamente aquela questão social trabalhada pelo Marx em toda a sua obra e vai aplicar essa questão social dentro da crítica literária certo mas de uma maneira mais pura uma maneira até mesmo idealizada como era o socialismo no início que era uma teoria totalmente idealizada que nunca conseguiu ser cumprida a risca na prática depois nós temos a questão do Bakhtin que foi também um crítico sociológico muito importante para a literatura e talvez o mais importante para a nossa disciplina dentro desse viés da crítica sociológica o Bakhtin ele vai trazer três noções próprias da linguística vejam aí a linguística novamente dentro da literatura ele vai trazer três questões próprias da linguística que são voltadas ao discurso essas três questões nos remetem ao discurso monológico são três tipos de discurso o primeiro é o discurso monológico o segundo é o discurso dialógico e o terceiro discurso polifônico dentro da literatura o discurso monológico ele vai trabalhar justamente com aquela questão do monólogo interior quando por exemplo um personagem fala com ele mesmo em seu pensamento é um exemplo de como o discurso monológico acontece dentro da literatura e isso é muito usual isso é muito visto dentro da literatura dentro da obra de arte literária em um segundo momento nós temos o discurso dialógico de acordo com o Bakhtin para que o discurso dialógico aconteça nós temos que ter basicamente uma pessoa que fala e a outra pessoa que escuta o dialogismo compreende justamente essa questão do diálogo tá dentro da literatura o dialogismo vai funcionar justamente com essa interação entre vários personagens na obra de arte literária por fim o discurso polifônico ele vai agir da seguinte forma vários personagens falam entre si defendem uma ideologia específica mas essa ideologia é diferente da ideologia do narrador por exemplo se o narrador é comunista um dos personagens vai ser anarquista o outro personagem vai ser capitalista o outro enfim vão ser várias outras coisas que não são da mesma da mesma ideologia do narrador da história esse esse é o grande o grande diferencial do discurso polifônico para os outros porque é como se os personagens tivessem vida própria é como se os personagens não dependessem do narrador para sobreviver tá é como se eles tivessem vida própria e não dependessem de nada de nada disso para sobreviver é outra questão que eu acredito que suscitou muita dúvida em vocês quando o Bakhtin trabalha a obra de arte literária a partir da crítica sociológica é a questão do cronótipos é o cronótipos nada mais é que o crono que é o tempo e o topos que é o espaço que é o lugar ou seja o espaço e o tempo em que acontece uma determinada narrativa literária tá em que tempo e espaço acontece uma determinada narrativa é simples assim é básico mesmo tá não é nada assim meu Deus o cara é filósofo e tá apavorando aqui não é é simplesmente isso agora os nuances que se desenrolam a partir desse lugar a partir desse momento histórico esses sim são estudados a partir da filosofia a partir de um viés mais filosófico muito bem vamos voltar aqui agora temos também a questão da carnavalização eu estou pegando algumas anotações aqui que eu fiz é a questão da carnavalização dentro da literatura ela vai trabalhar basicamente com o mundo às avessas com o mundo carnavalizado digamos assim como acontece no carnaval por exemplo nós temos a figura do rei Momo que é um rei glutão um rei obeso que apenas manda e desmanda e não faz nada pelo bem da população a carnavalização dentro da literatura de acordo com o Bakhtin ela vai trabalhar justamente com isso é como se fosse uma vingança da sociedade em relação às instituições de poder elas vão transformar dentro da literatura todas essas instituições de poder que vigoram na terra que vigoram em vários países em ridículo elas vão ridicularizar todas essas questões de supremacia todas essas questões políticas elas vão ridicularizar toda a forma de poder essa é a questão da carnavalização ela vai apresentar esse mundo às avessas ela vai apresentar esse mundo que desafia as várias formas de poder como forma de vingança da sociedade depois nós tivemos depois do da crítica sociológica nós tivemos a estética da recepção a estética da recepção ao contrário do estruturalismo do formalismo da teoria dos extratos e das outras teorias que nós vimos aí do New Crites por exemplo não vai trabalhar mais com essa questão de que o autor é o único dono da sua obra e o único que dá sentido à sua obra o Yaus que é o grande autor aí desse momento da estética da recepção ele vai propor a morte do autor como assim a morte do autor o autor já não existe mais para a obra o autor foi apenas a pessoa que escreveu a obra e o narrador é apenas uma constituição da obra ele é apenas uma forma com a qual o autor usou para escrever a sua obra o autor já não tem mais importância dentro da obra de arte literária porque agora o papel central da decodificação da obra de arte literária não é mais do autor e sim do leitor o leitor assume o papel central dentro de tudo isso e a partir dessas caracterizações o Yaus ele vai propor uma série de teses e essas teses vão trabalhar como a obra de arte deve ser interpretada ou como acontece quando o leitor interpreta a obra de arte literária depois eu quero que vocês peguem lá os seus textos e leiam as sete teses propostas pelo Yaus de como a obra de arte literária é decodificada pelo leitor porque em um determinado momento da nossa prova uma delas irá cair uma dessas dessas teses irá cair depois nós vimos a questão do materialismo lacaniano o materialismo lacaniano ele vai trabalhar com as teorias do Lacan aplicadas à literatura a principal delas talvez diga respeito a curvatura do espaço narrativo que é basicamente o fato do sujeito nunca viver o seu próprio tempo pois a sua vida é fundamentalmente barrada ou atrapalhada essa curvatura digamos que em um determinado momento em uma obra de arte literária um determinado personagem está vivendo uma vida reta em que você acha que vai terminar em uma coisa quando de repente há uma curvatura que o conduz a um desfecho totalmente diferente daquilo que você imaginava outro princípio fundamental da teoria lacaniana é a questão dos quatro discursos o Lacan ele propõe quatro discursos para análise da obra literária o primeiro deles é o discurso do mestre que o objetivo é sempre dominar o mestre vai sempre tentar dominar a outra pessoa depois nós temos o discurso da universidade que implanta o valor absoluto do conhecimento objetivo o discurso da histérica que é autêntico mas inconsistente e também o discurso do analista que refuta o mestre deliberadamente o discurso do analista ele vai analisar o discurso do mestre e vai refutar simplesmente porque ele acha que deve refutar o discurso do mestre porque o mestre é uma instituição que deve ser refutada por fim dentro da teoria lacaniana nós temos a questão do grande outro do big other big other que é uma instância onipresente ele foi criado pelo indivíduo na tentativa de separar a si próprio do resto do mundo esse grande outro ele na maioria das vezes é invisível mas está sempre ao nosso derredor ao nosso derredor regendo os nossos atos por exemplo o que torna uma pessoa equilibrada é o fato dela sentir um desejo profundo de estar diante de um objeto e de ter aquele objeto que faz ela pensar que se roubar esse objeto ela está cometendo algo errado o que faz com que ela não roube por exemplo uma caneta folhada a ouro em uma relojoaria o fato de que o grande outro está regendo as suas atitudes o grande outro é justamente essa constituição mental que todos nós temos do que é certo e do que é errado por isso que o Lacan e o Gizek eles dizem que a pessoa que é descontrolada emocionalmente que tem um distúrbio muito grave ela não tem essa noção do grande outro e são as pessoas psicopatas elas acham que é super normal matar uma pessoa que é super normal assaltar uma pessoa tirar algo de alguém simplesmente porque ela nasceu desfavorecida porque ela nasceu pobre na verdade isso daí acontece porque o Big Other o grande outro não se desenvolveu completamente no seu intelecto posteriormente já estamos quase finalizando nós temos a crítica feminista que nada mais é que uma visão feminina sobre a sociedade é uma visão que se revelou quase sempre patriarcal a sociedade sempre foi considerada uma sociedade patriarcalista uma sociedade que sempre considerou o indivíduo masculino como mais forte que o gênero feminino e ela vai trabalhar dentro da obra de arte literária justamente com essas questões de como a mulher é subjugada pelo sistema patriarcal e como a mulher é explorada pelo sexo masculino eu também quero que vocês estudem aquelas questões daqueles vários termos como feminino masculino falocentrismo mulher sujeito enfim tudo isso eu irei cobrar em um determinado momento na prova só para finalizar agora nós temos a crítica psicanalítica na crítica psicanalítica nós temos o Freud como principal representante ele foi o cara que revolucionou os estudos da psicanálise sem dúvida ele era um psicólogo que se tornou um psicanalista justamente porque ele tentava interpretar a questão dos sonhos a partir do viés psicológico dentro dela nós temos a questão da condensação do deslocamento da figurabilidade tudo isso irá cair na prova também preciso que vocês estudem é um conteúdo bem tranquilo é um conteúdo bem bem de boas digamos assim enfim eu acredito que tenha sido isso mais ou menos o que nós estudamos é lógico que não tivemos um tempo hábil para desenvolver isso aqui nessa breve conclusão do nosso conteúdo nessa breve revisão mas espero que tenha aberto novos ares para vocês que tenha levado vocês a um novo compreendimento a uma nova compreensão melhor dizendo do que é a teoria literária aplicada à literatura então eu vou ficando por aqui foi um prazer trabalhar com vocês muito obrigado e até a próxima tchau 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 O que é isso?